Na Mirage, infelizmente, ele foi punido bastante. Então, agora, não torcei para ele aparecer aí e fazer a diferença para o IBR. O Kainz é que assumiu a função de IGL recentemente. Então, pode estar sentindo um pouquinho também esse peso. Que não é fácil, né? O Timuris pode até falar um pouco mais sobre isso. Mas agora é vir em rush do IBR rapidamente. Vamos, Brasil! Vamos, IBR! Fazer boa, Molotov e Falizão já castigando. É isso! Pega o Hobbit. Lá vai o tiro também. Vem aqui a passagem do IBR com vontade e com delicadeza. ali tirando cabeça por cabeça. Arrancando ali com os dentes dos jogadores. Restam dois, Axial e Intris aqui nas costas. E chegando o jogador, hein? Lá vem ali o luckzinho do K&G. Opa! Surpresa! Ponto do IBR! Vence o Pistol aqui na Vertigo. Muito bom, muito bom. Deu para ver que eles fazem o domínio ali da região do cimento com a Molotov. Nós demos um pouco de sorte também porque o jogador não estava pronto com a bangzinha. Essa bangzinha aí tinha que estar puxada, já preparada, puxando o pino para soltar assim que a Molotov caísse. Então o cara demorou um pouco, facilitou a killzinha ali para o Fallen. Depois foi só ruxa para cima e bala na cara, velho. Então, ótimo começo. Um começo bem confiante aí para todos da equipe de MBR. Vamos ver. Boa. É, exato, né? Boa. Tem que começar bem também no forçado adversário. Oh! Que isso, né? O tiro se escondeu ali. O Fallen já vem num pré-file monstruoso. Eu nem sabia que dava para se fazer ali, cara. E o cara conseguiu ir no ponto perfeito, né? Onde não teria visão. O Fallenzão ali agora conseguindo fazer o estrago já do IBR nesse início, cara. Voltando para as estatísticas rapidamente. Aproveitando que esse round do IBR está muito bem encaminhado. Cara, o que mais me assusta também, né? É que a conversão de rounds depois do entry kill, né? O IBR tinha 60% só de rounds vencidos depois de buscar o primeiro kill. Então, basicamente, não muda tanto, assim. Enquanto a equipe da Gamma tinha 71%, 72%, sei lá. É muito favorável, né? O entry kill para eles na Vertigo. Sim. É porque é um mapa muito grande e espaços longe um do outro. Então, essa first kill, às vezes, mesmo reagrupando e recomeçando o round, faz tanta diferença. Pode perceber que tem mapas que essa porcentagem é bem maior. Por exemplo, o mapa da Inferno, o mapa da Mirage mesmo. Eles são mapas mais curtos, então a first kill faz mais diferença. Mas, lógico, isso não é motivo. A vantagem tem que ser aproveitada. E eu estou sentindo que nesse jogo... Bozicar, bozicar. Nesse jogo vai dar tudo certo. Esse jogo já começa com o pé direito, já garante ali o pistol, vem muito quente nesse forçado, nesse antiforçado, no caso. E agora é só o Hobbit que sobrevive ali, se ele consegue sobreviver até o fim. Olha o posicionamento. Em cima do banheiro, para mim, é nova. Não sei o que ele foi aprontar. Para mim, o KNG não foi surpreendido e garante o abate 2x0, MBR. E aí, últimas partidas da gamete. Win, win, lose, win, win, MBR. Win, lose, win, lose. Luluz? Luluz. É isso, cara. Agora é a equinha. Compraram uma flashzinha. Vai todo mundo se juntar. Tentar fazer um rush meio. Segurar banho na base CT para fazer por cima da A. Tem algumas plays aí já mais conhecidas. MBR com certeza está ciente disso. Pelo jeito vai ser um combate na região da rampa, com uma banhezinha também. Então, é uma call que pode dar algum problema, mas a princípio é um round mais tranquilo. MBR não vai também dar um all-in sem ter uma informação boa disso. Pode ver que eles vão se posicionando para usar bem essa bang. A bang, inclusive, tinha que ter rolado bem no pistol. Porém, cara, se tiver algum jogador na rampa, lá embaixo da MBR, ele consegue escutar essa bang. Olha o Fê. O Fê estava nas costas. Ele rushou meio, levou dois ali no bom site da A. Já faz a diferença. Já vai ter caminho livre para B também, porque o Fê pode ter morrido, mas já passou a comunicação. Já deu a tranquilidade ali para a sua equipe. E o plant vai ser efetuado tranquilamente. Pessoal, feedback aí de vocês, por favor. Agora, aproveitando que o Plato chegou no chat e está controlando um pouquinho a rapaziada. Eu quero entender aí o som, né? Muita gente falando que o som está baixo. Eu não tive esse feedback no primeiro mapa, mas agora eu já peguei e aumentei ali em 5 dB. Como é que está agora? O som está ok? Está suave? Está bom? Está bom? Está bom? Está baixo? O som está bom? Cara, a maioria está falando que o som está bom, né? Então, a gente mantém aqui. Então, se estiver baixo para você, dá uma entrada aí no seu próprio. Dá um boost no som. Porque a rapaziada aqui, a maioria está concordando. Então, muito obrigado a você que vai acompanhando. Enquanto lá vem a tropa em cima do Atsaiu. Não quer deixar ninguém sobreviver. E não deixará. Ponto do BBR de Burso. Começando com o pé direito mais uma vez. Começando muito bem. Agora vem o primeiro armado. O Shiro já fez uma WPR de Cannon ali. Glass Cannon. Vai vir sem colete. Então, pode ser punido por uma casinha. Pode ver que o time da WBR está com uma economia boa. 6 mil na maioria dos jogadores. Não tem a WP ainda. Não vai precisar dela. Agora é aquela questão. Dominar espaço. Começar a impor já esse ritmo de jogo. Não sei como que é o domínio rápido A deles. Mas isso vai ser muito importante nesse jogo. Fazer esse bookzinho ali. Conseguir passar para a rampa. Vivo. Olha o jogador. Quatro jogadores. Quatro para cá. Tomou o Varadão. Olha o primeiro. Caiu. Castigado já o Nefony. Mas o tiro vem ali muito forte. São quatro jogadores muita ênfase nesse espaço. Se o WBR perceber, pode se dar bem. Porque aí pode dominar mais espaço da B. Tem o meio completamente lagado. Na verdade, o Axial ficou na função de defender a B e o meio ao mesmo tempo. Então, não consegue fazer nenhum nem outro direito. Fica pelo meio caminho aquele jogador que tem que ficar vesgo. Igual marcar fundo e varanda ao mesmo tempo ali. É um olho de cada lado. Esse tipo de jogada é muito bom. Porque dá muita confiança para o resto do time. Né, cara? Aí gostei. Aí gostei muito. É exatamente isso que eu ia falar. Quando joga quatro jogadores para um bombsite. E o outro fazendo mais essa função de... Vou pegar a info aqui. A gente joga retake e blá blá blá. Se o cara morre, acabou o round. Porém, a economia fica meio intacta. Porque ainda tem quatro jogadores para o bombsite. E eles vão guardar quatro armas. Então, isso é uma calma muito válida. Principalmente para esse início do jogo lá do CT. Que a economia é bem difícil de controlar. Não pode parecer ruim perder o round. Beleza. Eles perderam o round agora. Ataco uma ótima kill ali na cabeça do Axile. É bom que já não deixa esse cara criar confiança também. Ele estava mandando muito bem no bombsite da B. Lá no L da Mirage. Mas a economia ainda está intacta. Eles têm uma WP. Tem duas Colts. Então, eles vão fazer provavelmente mais um forçado. Agora, é isso, cara. É bala na cara. Não deixar os caras crescerem o jogo. Deu para ver que eles foram 4A nesse round. Para fazer o domínio muito forçado. E o MBR não me deixou quieto. Foi lá. Pegou uma kill. Trocaram a kill. Beleza. Juntou. Vamos ver. Explodiu. Bala na cara. Taquinho monstro. 4x0. 4x0. Tem que continuar assim. Firme e forte. Tiba. E acabando com o Axile. Não deixa o cara gostar do jogo, não, cara. Não deixa o menino crescer. Detalhe. MBR, historicamente, aqui nessa vertigo. Nos últimos 3 meses, 58% dos rounds foi no lado terrorista. Então, tem que aproveitar, realmente, nessa primeira metade. Pausa a partir daqui. Provavelmente, pausa tática por parte do Gambit Youngsters. Para conversar. Enquanto, ó. Gambit é 50 por 50, né. Então, equilibrado ali. Os caras são bons dos dois lados. E tiveram um retrospecto excelente aqui na vertigo nesses últimos 3 meses. E, ó. Você que está chegando aí, cara. A gente já falou algumas vezes. Mas você que olha o Gambit Youngsters. Aí você pensa, pô, a Juventude, a Line Up Academy. O que é isso, né? Cadê os caras grandões, né? O Dó se amou e todo mundo que estava na Gambit. Gambit... Essa aqui é a line principal, né? Ela se desfez do outro time. Porque esse time estava indo muito bem. Então, é uma galera que está fazendo um bom trabalho. Já deu trabalho para o MBR em outros campeonatos. Vem jogando muito bem as competições europeias por aí. Não é time fraco, não, mano. E o MBR está indo agora em busca do quinto pontinho aqui nessa vertigo. Vem se aproximando já de cá. Domingo da rampa. E o TRK não permite que o Nefren marote por um 3-Boke. Leva ali mesmo com a banca do adversário. Vamos, tira o tiro do round também. Já deu dano nele. Mas o Hobbit faz eliminação. O KNG encurta. A granadinha captura o Winters. E o KNG já leva o Hobbit. Boa, Molotov. Bota para correr. Tira o jogador da zona de conforto. E o round vai ficando mais uma vez. Muito bom para o MBR. O primeiro kill ali foi cego. O TRK estava completamente cego na região ali do amarelo. Conseguiu matar... Não sei se foi na Smoke, mas tenho certeza que foi cego. Então o maquil importante é o KNG aparecendo, cara. O KNG está fazendo essas infiltrações. Ele agora, como capitão, tem mais essa liberdade. Ele consegue setar o ritmo do jogo. E deu para ver ele fazendo muito bem isso na vertigo. Ele puxando o A, pegando um 4K. E agora conseguiu fazer de novo. Ele passou, mas... Não, ele não chegou a passar a Smoke. Ele viu o jogador antes de estourar a Smoke. Aproveitou o timing. E kills importantíssimas. Chiro guardando dois rounds seguidos. Não conseguiu pegar aqui o D-Alp. Isso é importante. Não deixa o AWP começar com confiança. Começar acertando os flicks. Cara, ótimo início do MBR. 5x0. Agora eles vão ter que fazer um forçadinho com duas armas. Então, muito bom, cara. Muito bom o início. Excelente, cara. Fantástico o início. O... Não, o Agamity guardando essas arminhas realmente é um pouco problemático, né? Porque a gente sabe o potencial de uma AWP. Mas a gente ter o MBR começando com tanta vontade, tanta garra. Esses abates encaixando é coisa boa, né, cara? A gente sabe que a cabeça, né? O psicológico... Confiança, né, cara? Faz tudo ali, muda uma partida, muda um jogo, muda o momento que vive ali na equipe BBR que tava sofrendo, não tava nada encaixando. Então eles ficam duvidando deles mesmos algumas vezes dentro do jogo. E agora podem mudar isso tudo. Vamos nesse round bem forçadão. Da Game Changers mais uma vez. BBR controlando a rampa rapidamente. Terricado na cobertura aqui por baixo. O Fê já chegou ali na frente. Mais uma vez tentando fazer o contato. Dessa vez o Hobbit leva ele. E era C4. C4 acabou caindo pra dentro da visão dos CTs. Isso nada interessante. Cai o TRK também. E acaba dando uma bagunça aqui nesse round de PBR. Não tá preparado. Mas ele tem um meio ali do taco pra vir pelas costas. Consegue levar o Oxyle. Mas ele não era pelas costas não. Era pela B que ele vinha avançando. Fez uma eliminação. Tá em posição... Eu acho que os jogadores não viram a C4. Não viram, né? Não viram. Porque ela fica atrás da caixa do Bomb. Então, agora viram. Será que viram? Porque o Naif tinha também a... A gradezinha ali, né? Que tem esse canto. Pode ser que não tenha visto completamente ali a bomba. E o taco, cara, vai tentar entrar sem informação alguma. Já foi visto. Já foi eliminado pelo Intris. Sobre usar bem a posição marota ali agora. O jogador deixa a função aqui do Fallen e do KNG. Vamos ver. Verdadeiro. O primeiro a buscar. Não tá tomando muito dano. Não pode morrer. Agora o KNG pode tentar surpreender no meio da Smoke. O que ele vai ter uma visão ali. Mas o Naifani tá muito colado. Vantagem total pra ele. E o Fallen também eliminado. Sai o primeiro pontinho da gamete. E ainda sai com quatro armas de pé. O que aconteceu nesse round foi... Eles conseguiram fazer o mesmo domínio. O domínio deles de início de round ali pra região da rampa da A. Ele tá sendo bem bom. Porque eles tão smokando. Tão fazendo as bangs. Só que esse round... Eu acho que a confiança falou até alto demais. Por quê? Dois jogadores abriram sem... Sem bang. Eles abriram pro bomb site sem bang. Primeiro foi o Fer com a C4. Também acho que ele não... Talvez eu não soubesse que tava com a C4. Mas foi bem perigoso. Depois o TRK foi abrindo um AWP cravado. Então... Usaram muito bem as utilitárias de início pra dominar. Que nem eles tão fazendo quase todos os rounds. Mas ali faltou um pouquinho de uma flash. Uma smoke. Uma molotov pra tirar aquele AWP. Faltou uma finalização melhor pra pegar essa force kill. E acabaram sendo punidos. Acabaram sendo punidos. E aí já muda um pouquinho a proposta. Agora não é mais aquela... Vontade rápida do Fer. Mas até foi bom, né? Porque a gamete... Chegou até a frente. Desistiu agora... Do domínio da rampa. E deixa o BBR com um pouco mais de liberdade... Pra fazer essa movimentação. Isso aí que eles fizeram agora... Pode perceber que ele apagou a smoke de longe. Isso aí é uma info que eles tinham que pegar. Quando fazem essa molotov... Eu sei que às vezes vem uma flash e é ruim de mirar. Mas alguém tem que ver da onde que tá vindo essa smoke. Porque eles vão ter que esperar mais 20 segundos agora. Vão ter que fazer outra molotov no cimento... Pra garantir que não tem ninguém. Justamente pra eles não pegar nessa info que a smoke veio de longe. Então... É lógico. Eu sei que... Pode ter um jogador ali e outros que eles não podem fazer. Mas isso já dá uma informação que a chance é um pouco menor. Ainda tá um 5x5. Utilitários ainda tá bom pra aqui no MBR. Parece ser uma execzinha pra A. Boa, molotov. E o Robert não quis saber. Eu tô em cima da molotov mesmo. Pra molotov. To the fire and flames. Ele consegue capitalizar ali em cima do jogador. E era um feiro importante, né? Pra trazer a C4 pro bombe. O KNG chegou nas costas pra tentar fazer o estrago. O Taco vem pro plant agora. Taquinho vai botar a bomba no chão. Mas a desvantagem é grande pro MBR. Falizão encontrado na smoke. O Taco também. E agora o TRK vai ter que fazer missão. Leva um, leva dois. Cresceu ali a expectativa. Mas não consegue fazer todo milagre o TRK sozinho. Castigou um pouco as finanças, pelo menos, né, Tiba? Castigou, castigou um pouco. Essas kills na smoke não deu pra ver muito bem como foi. Não tem replay aqui, né? Mas eu acho que foi um pezinho lá na região do Tetris, cara. Não sei se foi na smoke, não. Acho que pode ter sido algum pezinho. Duas kills na smoke, uma atrás da outra, assim. Foi meio estranho. No mínimo. 5x2. Tem um armado bom ainda, bastante AKs. Uma AWP nas mãos do Fallen. Acho que tá faltando trabalhar um pouco esse meio. Tirar um pouco de gameplay. Eles tão batendo bem na A. Tão conseguindo dominar o bomb set da A. Mas tá faltando mais barulho no resto do mapa. Pode ver que eles tão jogando bem forte A todo round 3. E esse domínio meio, ele é fácil de fazer. Não tem muito combate. Então, usar bem as bombas ali e fazer com calma. Ai, cara. O Pixel. O Hobbit. Ele teve um tiro, com certeza, que bateu naquele metal ali que tava na frente dele. Que salvou a sua vida. Ele venceu, dura com 2 de HP. A roca foi feita aí muito bem pro MBR. Vem na movimentação. Agora a smoke pra tirar a ajuda de posição. Mas a smoke chegou, o Chirumato Fallen por ali. O Whinders. Opa! O bala do TRK. Que bala do TRK. Chegou de patinete. Mas a granada em cima dele. Tomou muito dano. O TRK na passagem. Não permite ali o plant garantido por parte do MBR. Que recupera a C4 agora. E parece querer resetar o round, né? Vai pegar a mão do taco. Vão dar a volta no mundo. E vão acreditar em trabalhar com um pouco mais de paciência, né? Limpando os posicionantes juntos enquanto a Gambit. Aí vai ficar na missão deles, né? Se eles vão querer ficar juntos também. Ou apostam que ela não vai. É, agora é um jogo de xadrez, né, cara? Ou aposta um em cada bomba. Só que eles estão com a vida bem baixa. O Alp pode ficar solo em algum bombe. Ele fica tranquilo. Essa hora, geralmente, tu pega uma posição roubada. Vai ficar um em cada bombe com uma posição roubada. Quando clicar, tenta matar um. Ou tenta pegar uma posição avançada que surpreenda um. Eles não fizeram nenhum dos dois. Eles estão jogando os dois juntos. Agora o Shiro está rotacionando ali pelo meio. Ele vai aparecer nessa região de cima. Vamos ver se o Feiro vai estar ligado. Nossa, olha a posição que o Feiro escolheu plantar. E eu entendi, né? O fato de ele querer plantar nesse canto ali. Mas agora vem a Molotov tirar o taco de posição. Ele pega o primeiro. Foi o meu taquinho. É isso, rapaz. Não quer saber de posição de planta, não. É só segurar na bala o avanço. Ponto do IBR 6x2. Nem no round do taquinho, cara. Ele já tinha informação que os caras estavam miados. Eu acho que o Fallen acertou na perna do Shiro. Não sei se foi na perna ou acertou um bando de HEs lá naquela confusão. Mas eles tinham o mesmo que ele estava miado. O taco sem medo, cara. É isso que precisa. O taco não está confiante. Ele é um monstro. Ele joga muito, muito, muito. E agora ganha um Clashzinho assim em 2x1. Vai dar uma revivida aí no jogo dele. Ele está mandando bem lá. Isso! Eita, porra. Axile está sentindo o jogo, Bilão. É isso, cara. É isso que eu gosto de ver. Isso não tanto. Nathany leva o TRK para o caminho ali a favor da equipe da Gamitian. A passagem em direção a B. No cima do Axile. Está ali com as suas famas. Vem a movimentação. Taquinho. Vem confiante em cima deles. Smoke para se proteger. Molotov acaba sendo apagada rapidamente. Olha a movimentação. O Intris conseguiu segurar o taco. Mas o Fer estava ligado. O Fer consegue garantir o abate. Mas perdem o KNG também rapidamente. O BR que vem postando suas fichas direto na B. O Fallen já é encontrado em cima do bombe. Mas ele não sai daquele espaço. Ficou ali. Virou uma torre. Agora o Fallenzão para proteger o pano do seu companheiro. O Fer vai queimando na Molotov. E o Fallen vai ter a missão impossível. Pega o primeiro verdadeiro. Acertou o tiro mesmo cego. Mas não matou ali. Fez o possível. Nice try. Mas não deu dessa vez. Ponto da Gamit. É o terceiro. Esse round foi meio poluçado, né, cara? A primeira kill ali foi meio de graça. Eles conseguiram até acelerar no bombsite da B. Enquanto tinha só um jogador. Mas ali o back do meio chegou muito rápido. Eu acho que realmente o que está faltando para a MBR. Para deixar os rounds um pouco mais tranquilos. Para poder trabalhar mais o afterplunt. É o domínio do meio. Eu sinto que está faltando isso. Esse mapa da Vertigo é fácil dominar o meio, cara. Porque é um lugar muito aberto. Você faz algumas bombas. Você vai na trocação de tiro ali. Você domina ele mais tranquilo. Ele não tem tanta chance de morte. Que nem em outros mapas. Que você vai fazer muitas bombas. E muitas flashes. E muita coisa combinada. O mapa da Vertigo ele é bem aberto. Então eu acho que explorar isso. Pode ajudar bastante a equipe da MBR. A jogar esses afterplants com mais calma. Está muito afobado esse jogo. Eles dominam a bombsite da A. Plantam A. E fica todo mundo A. Eles dominam a bombsite da B. Ficam meio presos no bombsite. E está faltando esse lurkerzinho chato. Que incomoda a rotação do outro time. Estão se comprometendo muito rápido. Numa região. Ficando lá. Vamos ver se eles vão mudar algum tipo de situação. Assim tivemos uma pausa. Possivelmente tática aí. Por parte da MBR. Para poder consertar logo essas paradas. E conquistar mais pontinhos. Estou gostando de ver o taquinho aí solto. Vamos menino. Resolve ali para nós. O Paco manda muito bem nesse bombasite da B. Ele faz assim. Enquanto está rolando a ação no bombasite da A. Ele está tentando abrir o bombe da B. Ele faz isso em outros mapas também. Mas esse aqui da Vertigo. Ele se destaca bastante. Por fazer isso muito, muito bem. Vai ele sozinho lá pela escadinha da B. Enquanto seu time domina novamente essa rampa. Um espaço importante realmente. De deixar a galera da Gambit sem informação. Facilita bastante. Até para trabalhar para a B depois. Chamando ali. Segurando a atenção de mais jogadores da Gambit. E eles estão jogando com o meio recuado. Pode ver que não tem ninguém no meio. Nada, nada. Não tem ninguém, ninguém. Não tem nem perto de ninguém. Nenhum tipo de informação. O 2 agora está indo ver lá por cima do meio. Então tipo... Tem que tentar aproveitar um pouco mais isso. Eles estão conseguindo fazer o domínio bem da A. Agora é hora de parar um pouco. Voltar a 2. Deixar um só na A marcando se eles avançam. E fazer aquele sanduíche, né cara. Tirar a informação dos CTs. Atacar por mais lados. Cara, que loucura. Os caras não deixam nada no meio. Para pegar a informação, cara. Nada, nada, nada. Nem o coach ele olhando ali. Que isso? Talvez o coach esteja parado. Ele não vai saber. Olha o TRK. Já faz o abate-se do Hobbit. Enquanto o pezinho para o taco. Olha o de tamanho que saiu. Encontrado! Anulado o taquinho. Vamos, taco! Abre essa B para a gente. Cai o KNG agora no meio do caminho. Mas com esses dois abates. Sabem que a B é toda nossa. Taquinho já em curta distância. Para proteger aqui esses avanços. Para não permitir a movimentação do jogador russo. Aqui o Nafany se aproxima. Mas será que vai querer jogar o round até o final? Passou ali o fer para o plant da C4. Vai clicar. E o Nafany já vai saindo de fim. O round é todo o nosso ponto do BBR. Sete agora para a gente. Três para a Gamma de Angsters. Boa, esquil do taco. Foi meio assustador ali. Um na frente do outro. Divididos apenas por uma mini madeirinha. Mas no fim deu tudo certo. Boa kill também do TRK na água. É uma trocação importante nesse jogo do cimento. Se ele perde aquela trocação. Os caras já vão avançando mais e mais e mais. Pegando ímpar. Então ótimo round da MBR. Round de confiança. Fer tirou uma arma. Tirar agora mais uma WT. Ai que delícia cara. Ai que delícia cara. E olha a grana do time da Gambit. São todos com dois mil, três mil. Então um round ótimo para resetar agora. E conseguir mais dois roundinhos um atrás do outro. É isso. Que movimentação do taquinho ali para fazer esse estrago. O primeiro abate difícil né. Que é só a ponta da cabeça do aparecimento do adversário. Ele conseguiu se livrar dele também. Mas eles estavam tão perto um do outro, Dividão. Sim. A cabeça ficou gigante né. Era só questão de quem atirava primeiro ali. Ai ai. No seu nível de jogo talvez. No meu acho que nem tanto. Vamos ver agora o carinha de olho aqui na movimentação do meio. A rapaziada do Young Gambit vem para o round econômico. E ai vai lá o taquinho de novo. Abrindo o caminho. Abre alas para a gente aí que o taco quer passar. Enquanto o Nefony fez ainda o abaixo usando essa USP. Mas o round já está ali mais que encaminhado. Já está confirmado para o Made in Brasil. Mais uma vez o oitavo pontinho. O tiro encontrado aqui. Vamos ver o que vai fazer o taco. Opa. Granadinha. Que isso. 66 de dano mínimo ali para derrubar o jogador. Pontaço do MBR. A mira do taco ali está calibrada bicho. Esse cara correndo de USP. Esse cara parece que está patinando né. Quando o cara corre de USP ali de um lado para o outro. É difícil acertar essa bala. Ele foi direto na cabeça. Duas balinhas ali. Então. A confiança do taco cara. Ganhou o clutch. Fez um round bom agora. Um round passado. Agora já dá mais ou mais no HHS. Jogar em cima dele. Deixa ele trabalhar essa B. Ele manda muito bem ali. Só naqueles pixel headshot. E agora parece ser de novo o domínio para A. Quatro. Quatro jogadores dessa vez. Ninguém no meio de novo. Taco sozinho na B. Vamos punir o Hobbit aí. Nossa o Hobbit muito cego. Acabou ali perdendo a oportunidade. A flash do TRK foi no time perfeito ali para proteger um pouco a NG. Enquanto isso o time ia pela lateral ali fazendo estrago. Caiu a casa. E o round já é nosso Tibuço. Não deu nem tempo ali. Não deu nem para entender o que estava acontecendo. Você bebeu um copo d'água depois do seu comentário cara. Não. Não deu nada cara. Foi uma bagunça. Um domínio A rápido. Só que teve o combate. Aí é aquela coisa. 50 e 50. Pegou a primeira kill. Já vai avançando ali pela região do amarelo. Surpreende geralmente o jogador do Bomb. Foi isso que aconteceu. Três killzinhas. Cotes dois. Salva. Some da minha frente. 9 e 3. Mas o MIBR não quer deixar barato assim não cara. Não quer deixar esses caras guardados. Vão em busca ali de tirar esses armamentos. Vai ter que batalhar. Pelo menos um cara. Um cara vai ter que trocar tiro. É o Intris. Vem para cima do TRK. TRK faz o salto. Escapou. Farinzão. Acaba sendo peitado ali. Eliminado. E agora vem chegando nas costas do Taco. Está ligado. Meu Deus. Tirou a mira na hora. Mas ainda assim conseguiu recuperar. Leva o Fer também. Protege. Então acabou batalhando bem demais a gamut. E segura os armamentos. Faltam três rounds. A economia da MBR está boa. Essas kills não vão afetar tanto assim. Está mostrando aí o Fer. Com quatro kills. Quatro Intris. É. Fergod, né cara? Fergod. Batalhando muito bem o domínio da rampa lá junto com o TRK. Provavelmente essas kills aí estão vindo desse domínio. Batalhou seis vezes pelo Intric kill. Venceu quatro vezes. Aí ela perdeu duas. Enquanto o Farinz dessa vez acaba sendo o primeiro a ser castigado. O Intris levou ele. Ah, essa CC aí, cara. E olha a movimentação do Fer aqui. Mas o Nafuri não levou o TRK. A KNG conserta. Mas cai o Fer. E agora restam aqueles dois que sobreviveram ontem passado. Na verdade o Axile, que foi um que sobreviveu, está morto. Mas é o Shiro e o Intris. Já pegou a WP dele, né? E o M4. Axile. Vamos ver agora o KNG e o Taco, né? Trabalhando essa duplinha aqui para resolver, para garantir mais um pontinho para a gente. O KNG, o novo capitão do time, ele já chama ali então o Taquinho para vir pelo meio. E pode encontrar um buraco. Vamos fazer uma missão exploratória aí, Bidão. Primeira vez no meio. A KNG, a nova Dora. A exploradora aqui. Vamos ver. Vamos descobrindo aqui. Olha, pixels totalmente novos para eles. Que lugar é esse? Dora, me explique. Botar a voz do Discovery ali. Neste momento, Taco e KNG se aventuram por todas as novas regiões. Encontrando aqui um bombsite completamente livre pelo outro ângulo. Terá um mundo de diversões após a C4 ser plantada. Onde estou? Se pergunta o Taco. Vai chegando aqui livremente. Agora ele, o KN, o plantio da C4 ainda não foi garantido. Eles estão preocupados com alguém escondido. E alguma posição poderosa ali. Não encontraram com ninguém. Também era bom buscar esse kill logo. Agora volta, faz a Molotov. Garante o plantio da C4. E vamos que vamos. me BR nesse dois contra-versos para garantir mais um round. Bomba no chão. A flash para se reposicionar. O KNG não passa correndo para o lado esquerdo. Passou. Pegou a info. Está de boa. Passou ali. Agora ele já tem info que os dois estão para a esquerda. Isso é uma info valiosíssima para os CTs. Sabe de um, na verdade. Outros não tem nem ideia. Mas agora descobri. Realmente não tem nada para a direita. Então, beleza. Deram o clear. O KNG apareceu. Levou o primeiro da passarela. E o Ishiro já levou a soda do P embora. A ponta é todo nosso. O décimo round vence. Mais um 2x2 aqui no BR. E é o 10x3 agora. E adora, cara. Mundo de diversão. Olha aí que maravilha. 10x3. O que eles fizeram nesse round, bidão? Foi aquilo que eu falei do outro round mais passado. Os CTs. Eles pegam uma posição roubada em cada bomba. Só que eles vão pegando info. E com isso, o cara da B, ele simplesmente... Sumiu da B. Ele devia ter ficado no bombsite da B. Alguma posição roubada. E ele fez uma aposta. Falou, ó. Dei clear todo o B. Fui avançando no A. O que vai ser A. Aí o Ishiro que estava lá na A. Falou, mano. Não vai ser A. Estou bem aqui. Estou pegando info. Não aconteceu nada. C4 plantada. Retake 2x2. E a vantagem é para o TR. O KNG apareceu na hora certa ali. Ajudou na trocação do taco. E é isso, cara. 10x3. Agora mais um domínio forte aqui na região da A. Com 4A. Os molotólics foram feitas. Não veio aquela banzinha para a região da amarela. Acho que eles já foram muito punidos por isso. E acaba tendo uma troca ali. O KNG encontrou o Hobbit. Fez esse abate de abertura. Já teve ali a alienação depois do KNG. E olha só, hein. Fez uma smoke para avançar mais uma vez o Nafari. Vai chegando de fininho. E o Feira estava só de olho, né. Esperando exatamente por você, Nafari. Que saudade de ver você estaterado no chão, cara. Está lá mais uma vez ele. O Chiro vai marcando agora. Encontrou ali um bom timing para pegar o TK no salto. Fez o abate. Vai tentando fugir. Olha lá. Oh, oh, oh. Encontrou ali um bom bom saliente. Mas mesmo assim acaba levando a vantagem. E agora vai ser um 2x3. Taco de novo. E dessa vez o Fallen junto com ele. Foi Taco e KNG. Taco e Feira. Agora o Taco e o Fallen só que tem mais jogadores pelo caminho. Vai dando a volta aqui pela... A banhezinha tem que cegar. Tinha uma banhezinha? Não reparei. Ah, não. Não, não. É uma smoke. É uma smoke. É uma smokezinha para segurar ali a passagem. Permitir o Fallen a chegar ali na região do plant. Vem uma banhe para impedir o plant de C4. Deixando o Taco agora em apuros. 20 segundos apenas para ele. Ele pegou a C4 na mão. Olha a galera. Caçou ele. Acho que ele nem queria plantar. Só queria dar um clique para forçar a movimentação. Os caras nem deixaram o clique acontecer, Tiburus. Essa primeira trocação foi boa. Conseguiu trazer a vantagem. 4x3. Só que aí o TRK tomou um timer. Ele estava mirando no lugar certo. Enfim. Às vezes o CS, mano. Ele é muito punitivo, cara. O cara estava mirando ali até o momento. O momento que ele decide subir. Está clear. Ninguém avançou. Vou dominar. O cara está ali avançando. Então foi um pecado. Depois jogaram no 3x3. Que foi impunido um por um. Mas está muito bom ainda. Tem uma compra perfeita para o último round. E ainda assim que está faltando alguém no meio, cara. Sim, cara. O BR não conseguiu perceber, né? Nem tentou nenhum round para pegar a informação. O único round que eles foram pelo meio. Agora o Fer marutou. O Fer marutou. Vai pegar uma killzinha de costas agora. Chegou ele. Errou o disparo do LP, Fer. E ao meio. Olha o meio aí, ó. Essa vez o KLG foi pular. Falizão pega o Hobbit na rampa. KLG. Olha o que apronta. Vitor Giuseppe. Eliminado pelo Shiro, mas já vem correndo desesperadamente ele em direção a esse bomb. E eles estão apostando B, cara. E eles estão apostando para cá. Chegou já dando contato no taco. O Amorotov. Não vai deixar o Shiro ter uma tranquilidade da caixa ali na marcação. Mas já está o Nafany por aqui também. Vamos ver o que vai aprontar o MBR. Faz uma smokezinha tabelada ali o TRK para tirar um pouco da visão. O Nafany tenta ser malandro e consegue, cara. Mais um abate ali para ele. Fica na trocação. Pescado pelo taco. Vamos, Taquio. Resolve para a gente, taco. Já encontrou o adversário. Vem no pique da cabeça. Procura o red shot. E encontra para a gente mais uma vez. Ponto do MBR. Ponto do taco. O nome da partida aqui para o MBR. 11x4. O taco mandou muito bem, cara. Eu acho que ele tem muita confiança nesse bomb site da B da Vertigo, cara. Porque ele é muito bom nessa posição. Ele joga mais solto. Enquanto está rolando barulho na A, barulho no meio, barulho no resto do mapa. Ele está ali tranquilo, na escadinha, esperando uma cabeça aparecer para ele dar bala. O palenzão não conseguiu aparecer muito bem no jogo, mas também não está precisando. 11x4. Ótimo half da equipe da MBR. O lado TR é mais fácil nesse mapa da Vertigo. Principalmente quando esses domínios da A, quando esses domínios estão dando certo. Então, cara. Começar bem esse round agora. Começar bem o pistol. E fechar logo esse jogo, cara. Não dar espaço. Não deixar chegar no OT. Já tem muito OT nesses últimos jogos aí. Vamos fechar o quanto antes. Começar esse jogo aí. Bala na cara. Cara, Tiburcio. Não sei se é coincidência, cara. Mas o Faren, na minha opinião, toda vez que ele perde o IGL, ele perde um pouco de produção, cara. Porque foi assim com o ZQK na época da Cade. Foi assim com o Coldzera por um tempo na LG, SK e tudo mais. E agora com o KNG também, cara. Tem algumas partidas que o Faren não está conseguindo buscar muitos abates. Eu sinto que ele fica muito mais confortável quando ele dita ali o ritmo da sua equipe. Eu acho que isso depende muito do player, cara. Porque comigo também foi a mesma coisa. Eu, quando virei GL, meu desempenho melhorou. Quando eu virei, era o PM mais ainda, mas sim. Jogar de GL, às vezes, não é tão punitivo que nem parece. Porque tu tem mais liberdade pra acertar o jogo da sua maneira. E olha só. Movimentação rápida. Os jogadores vão chegando. O Fer junto com o KNG levando o primeiro jogador. Mas acaba perdendo agora a sua vida. O Vitor Giuseppe. Cai o taco também. Fergode. Mais um abate ali, deixando ali esperanças. Tem aqui pelo meio. Tem que se livrar desse cara. Esse maluco tá chato demais. E ele saiu correndo ali sem ser punido. 3x3 after plant. E não foi aquele punch mais escondido, né? Tem uma liberdade boa pra trabalhar ali. Jogadores da gamete agora nesse after plant. TRK vem pro trocação. Axel segura muito bem. Mas agora sim. Finalmente destacado na posição. Cai mais um. E agora tá preso ali. O Nafri já sabe onde ele tá. Vem bomba no pé. Vem tiro na cara. E o ponto é do MIBR. Vencendo mais um pistol. Quatro pistols de quatro jogados. A gente tá vendo o jogo do MIBR ainda? No pistol aqui, ô, Guilherme? Que isso, cara. Maravilha, velho. Quatro pistolsinhos. Todos garantidos. Muito bom. Doze a quatro. Agora é um round que eles podem fazer aquele forçado roubado. Que é de duas AKs. Eles não tem aquele jogador com 3x700 pra fazer a terceira. Já vimos aí duas Galil. Será que vai ser cinco Galil? Vamos ver qual que vai ser a opção. Vem uma Eagle. Então o Nafri sacrificou. É, um jogador suporte, né, cara? É, um jogador suporte provavelmente vai ser uma finalização pra A. Geralmente quando tem uma... Desculpa, pra B. Porque só tem um kit. Se fosse pra A teria dois. Porque precisa de dois. Ai, meu Deus. Essa abertura do Nafri, né? É, você plantou. A C4TR tem muita compra. Realmente vantagem gigantesca em cima do taco. O Feiro tenta sair correndo, mas ele tava cego. Não conseguiu se movimentar corretamente pra ficar pra KNG agora. Vamos lá. KN também eliminado. E assim como foi na Mirage, né? O MIBR venceu um dos pistos. Acabou perdendo ali o controle do round. O Fallen fez uma boa smoke pra recuperar a M4. Mas é só isso do ponto mesmo. Não tem muito o que aprontar. A TRK já tava lá longe. E a Gamit conquista seu quinto ponto. Vem num forçado. Esse forçado é muito forte, né? Difícil demais. É muito forte, cara. É, muito forte. O taco foi pego no meio do nada ali também. Eles abriram na mira. Tava meio sozinho ali. Não tinha ninguém pra trocar aqui o rápido. Pra poder parar um pouco esse avanço. Eu acho que ele foi bem surpreendido mesmo. Porque tava numa posição ali... Estranha, cara. No mínimo estranha. E tem que torcer pra isso não afetar a confiança agora. Manter a pegada. Eles guardaram duas armas. Vai ser uma compra praticamente igual agora dos dois times. Não vai não. Não vai não. Agora a vantagem é total pro TR. Vão ter que forçar. Tem só uma coach. Acho que agora tem que forçar tudo, cara. Não adianta. Sim, sim. Tentar desenvolver esse round. Se perder aí, faz um eco e retoma o jogo aos poucos. É, porque se ficar assim econômico aqui, não teria dinheiro pro próximo. Então, de nada adianta. Mas existe bastante discussão, né? O que fazer pra solucionar esse problema. Porque você, de TR, plantando esse 4 do pistol, pode perder o round, que é até melhor, até. Você quebra o adversário de um jeito absurdo. Uma compra dessa. É, eu acho que isso foi um tiro pela culada. Opa. Olha o taco onde tá, hein? Não aproveitou do meio de TR, mas de CT. Olha onde eles já estão, jogadores. O KNG tem a oportunidade de devolver sair de lá. E faz o abate. É uma das casas ali no chão. Tem ali mais um jogador tentando buscar o Entres derrubado pelo taco. Já vai saindo satisfeito com o estrago conquistado ali de abertura. O Fallen acertou o tiro no Chiro. MBR. Hum, TRK machuca muito o Nafone. Mas não finaliza. Fer. Vai agora sim conquistar ali o que precisava ali pra equipe de MBR de novo. Mais um abate. Deixa a equipe da Gamut sem muita informação também do que tá acontecendo. Vem aqui o Fallenzão. Abra o braço. E o braço ali. O Chiro tomou o apescote. E agora o Hobbit já sentado. Fallenzão conseguindo a recompra de scout valendo muito a pena. Ponto do IBR. Muito bom, cara. Pode ver que esse avanço meio que o KNG e o Taco fizeram, ele complica muito o round pro TR. Porque os caras já estavam fazendo uma padrãozinha, eles estavam tranquilos. Além de ter surpreendido muito ali na base TR, isso força os jogadores da A. Porra, pode ter um cara à base TR já ruchando nas costas. Eles provavelmente pensaram que o Taco, ao invés de recuar, teria ido pegar a K, pegar alguma arma. E já estava muito bem posicionado pras costas. Então força eles a avançar no bombsite da A. E isso facilitou bastante ali. TRK pegou uma info, quase matou um. Fer conseguiu pegar aqui o mais importante do round. Se ele morre ali, o jogador domina aquela região toda, faz umas bombas. Então esse round teve vários nomes aí. Todo mundo mandou muito bem. E agora vai ser nada do Taquinho. Vamos ver o que o Taquinho vai aprontar ali nessa defesa. Vem a rapazeira chegando com a casca, com o Desert Eagles perigosos. Aqui os jogadores da gamete mais uma vez. Taco encontrado. Taquinho conseguindo sobreviver o máximo que pode ali. Do jeito que está. Já vai se escondendo numa smoke. Mas é encontrado entre as fumaças. Eliminado agora ali pelo Néfone. Chegou o KNG perdendo a cabeça. E agora já volta ali para a região de segurança. De novo o MBR. Essa B ali. Tentou jogar recuado, mas também não deu certo. A partir do momento que você domina, tipo. É difícil demais de redominar esse bombsite. É. Eu acho que o Taco ali quando usou a smoke. Ele ficou muito vendido, cara. Talvez ali seja a hora de ou pedir uma flash e abrir. E tentar pegar uma, duas kills. Ou voltar. Ficar parado ali na smoke é uma região fácil de matar. Porque querendo ou não é um lugar bem fechado. É lógico que falar assim no raio-x é fácil, mas. Sim. Não sei, cara. Acho que está faltando algumas decisões melhores no bombsite da B. Talvez jogar mais avançado. Tentar dominar até lá embaixo. Eu não sei como que está esse jogo de conversa. Se eles têm isso preparado. Se eles conseguem fazer isso com mais segurança. Sem muita chance de morrer. Mas já deu para perceber que dois rounds forçados foram para o bombsite da B. Tem que começar a tomar mais cuidado agora daqui para frente. Talvez colocar um Alp lá, bidão. Ou um Scout. Sei lá, algum cara mais de longe que dê esse suporte. Que ajude bastante ali. Eu não sei. Porque o Taco tentou jogar avançado um round de Mach 10. Mas ele estava sozinho, né, cara. Mas foi uma posição meio complicada, sozinho realmente. É. Ali tem que ser um setupzinho cruzado. Não sei. Fazer a smoke avançada. Alguma coisa tem que mudar aí para o próximo round. Principalmente forçadinho, né. Agora está um round de meio a meio. Qualquer um pode levar. Vamos ver então o setup. MP9 no Taco. O Taco segura uma flash para ele. Pegou a informação do meio. Não viu ninguém. Mas é um perigo que o KNG também está por aqui. Você te ajuda. Leva o primeiro jogador KNG. Se esconde. Espero o Feiro aparecer junto com ele. Cadê o Fergode? Veio. Buscou mais um. O Fergode troca. O índice leva os dois. Tá aqui o malandro. Pega aqui o primeiro kill. Vai se movimentar agora. Tem ali o Nafone muito exposto. O Taco não quis vir para tudo ou nada. Vai ganhando com o tempo. Vai sobrevivendo. Ali o máximo. E agora faz um abate também. Resta só um jogador com 12 de vida. Longe. Mas longe demais. Sem a bomba. Sem a bomba. E o Nafone nem precisa ir para cima. Vamos ver agora o que vai fazer. Como que vai aprontar o índice. Se ele vai querer jogar o round até o final. Ou se vai ficar satisfeito por aqui. Falando de scout. TRK de MP9. E o Taco com o Macaco 17 já recuperado. Agora o Taco mudou muito bem. Deu para ver que ele jogou perfeito. Naquela região ali do Abel. Não sei como tu chama aquela região ali. Mas ele ficou sambando. Ficou vivo. Ele estava de MP9. Uma arma que dá para atirar correndo. Aproveitou perfeita a situação. Foi boa a trocação de kill ali no meio. Ai. Mas tem 30 segundos. Acho que está tranquilo. Né cara. É rapaz. O Fari estava ali preocupado com duas posições ao mesmo tempo. A inteira e o meio. E acabou sendo punido. Mas o Inter está satisfeito ali com o estrago já efetuado. E cara. Realmente é uma diferença gigantesca. Você tira três do que você tira dois. Porque com três vivos. Dois dropam e um cara guarda dinheiro. Ou compra granadas e tudo mais. Com apenas dois jogadores vivos. Esses dois vão ter que dropar no próximo round. E o terceiro vai ter que forçar tudo que pode. Então. Não é o ideal ali. Mas é ponto no IBR. Então a gente está feliz de qualquer jeito. É isso aí. O TRK não conseguiu pegar uma arma muito boa no fim. Mas essa kill aí foi a kill do round. Taquinho. Pegou o cara com 100 de life. Total vantagem. Ainda assim conseguiu ganhar essa troca. Então mandou bem demais. 14 a 6. Mais um round. Meio de qualquer jeito com as compras. São IBR agora bem mais preparada. Vamos ver se eles fazem alguma coisa diferente no upset da B. Pelo jeito não. Vamos deixar o Taquinho lá solo mesmo. E parece que é B de novo, cara. Vai ser na D. Ele fez a Molotov para se defender um pouquinho. Ele está muito sozinho, cara. Olha onde está o resto do time, velho. Agora vai tendo a rotação do Ferra para ajudar um pouquinho. O Taco segurou inicialmente com as granadas. Já vai preparando esse Mox aí para a entrada. A Gaeta também. Na verdade eram as Gaetas que foram preparar para fazer exatamente naquela posição que o Taco escolheu no round passado. Que interessante. Tripla granada. Agora vem na raça dos jogadores entrando. O Taco lá é o primeiro, mas tomou uma balaça. O Ferra conseguiu fazer vingança. Deixa ali agora a vantagem do Meric BBR, mas vai perdendo o controle do bomb por completo. Passa a flash na cara dele. Sobrevive. Lá no meio o Fallen junto do KNG consegue se livrar do Robb. O plant é efetuado. Smoke dos dois cantos. O MBR não vai querer esperar. Vai querer passar. Mas a flash veio no time. Cai o TRK. O Ferra fez um abate importantíssimo. E o KNG fecha a conta em mais um ponto do MBR. Round complicado, dificil. O Fallen foi aos trancos e barrancos. Sobrevivendo com dois de HP ali. Ponto do MBR. Esse round os ganharam nos números, né, cara? Conseguiram pegar a kill ali do Costinha no meio. Isso ajudou bastante a facilitar esse retake. Bem jogado pelo Taco. Agora ele conseguiu pegar uma kill antes de morrer. Ele não ficou escondido. Ele foi pro combate. Mesmo tendo tomado uma pedrada ali de Eagle. O Ferra conseguiu fazer a troca. Conseguiram jogar nos números. Ficou um 4x3. Pegaram a killzinha no meio. 4x2. Tava meio perigoso ali. Porque eles meio que saíram de uma smoke. Mas como tinha muitos players pra fazer essa troca. Conseguiram garantir no fim. Mais um forçado pra equipe da Gambit. Esse jogo eles só forçaram. Não tinha nenhum armado praticamente. Verdade. Mas melhor assim, né, cara? Quanto menos armar pra eles, melhor. Cara, isso que eles estão de terra. Isso que eles garantiram vários plantes. Por conta disso que eles conseguiram forçar e ter oportunidades. Vamos ver o que pode aprontar aqui neste round de equipe da Gambit. Mas a gente só espera que o MBR feche logo essa vertigo. Leve pra Dust 2. Mapa neutro ali. Pra acabar logo esse confronto. Falenzão na frente. Um pixel perigoso ali, né? Pode vir a banca pro KNG. Vamos ver se vai rolar essa banca. É isso, vai rolar. Preparou o smoke, o KN. Olha só o que é isso. Que é isso, vem de costas. Isso, o Fallen agradece. Pega os dois jogadores. Vem ele bangando nas costas, derrubando o Axel também. Faz a diferença o Fallen. O Feira acaba sendo castigado. O Shiro apareceu, leva o TRK. Sabe do Fallen. Sabe que tá por ali o verdadeiro. Acercado, eliminado. 2x2 agora. Taco de um lado. O KNG por aqui por cima procurando o ângulo. Não conseguiu castigar. A C4 tá por ali plantada. Taquinho. De MP9 rasgando mais um. Ele tem smoke, tem defuse no KNG. Dá pra garantir o round nessa varandagem. Mas, ao mesmo tempo, Hobbit vem chegando de fininho ali por cima. Vai encontrar o KNG no salto. Será? Vem a movimentação do KN. Encontrado! Eliminado, Hobbit! Ponto do BBR. É só desarmar. E tem tempo sobrando pra isso. Ponto do Brasil. Tipo, urso. O mapa todo nosso. Amassaram, cara. Deu verde e amarelo. Amassaram, amassaram. Esse início de TR. É? É.